Essa é a banda O que tu queres? Você também quer um novinha Mas eu tiro e ela pede Digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Vai, vai, vai Vou voltar, vou voltar Seu paredão pra tocar Vou voltar, vou voltar Seu paredão pra tocar Aqui tem grave, rapaz Você não caiu grave desse jeito Paredão pra tocar Vou voltar, vou voltar Meu paredão Vai também ser o rei do atitude, rapaz Eu amo, já tô cansado Eu acho que eu vou tirar Amanhã volto de novo Com a noite especial, meu parceiro Equipe louco pela farra Vou voltar, vou voltar Vou voltar, vou voltar Meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão Mário, certeza moral